Oh, Virgem Formosa, que não és o inferno, criou-te ao eterno em tudo o que viu. E desanotaste do mundo naufrágio, da culpa ao contágio, por ti não lancou. Nas tuas virgínias, em treinas cairadas, o céu foi montadas, o verbo encarnou. A grande vitória do género humano, com prece tirado, de ti começou. Oh, Virgem Formosa, que não és o inferno completo, cumprindo o projeto que o céu me gritou. Cresceram os astros, os livros e os cantos, e as fúrias aos cantos, marbis no futuro. O Virgem Formosa, que não és o inferno, criou-te ao eterno em tudo o que viu. O Virgem Formosa, que não és o inferno, criou-te ao eterno em tudo o que viu. Confidentatório, continuo, consumamos um es peoples, e as fúrias aos cantores, as fúrias ao marshal. E um choاغ, cavi, ca justified, da culpa acrícola, ca Körper acrícola, a terapia acrícola, caixa acrícola, caixa acrícola...